Bom dia, gente linda do meu canal! Hoje é domingo e o vlog de hoje vai ser bem rápido, mas porque eu só vou mostrar a vocês tipo um tudo pela minha casa, sabe? Ontem eu fiz a faxina toda, então não deu para mim filmar, né? Mas eu vou, sabe, eu não vou fazer nada, né? Já é domingo. Então eu vou mostrar para vocês como está a minha casa, tá? Mas antes eu vou mostrar, gente, ó, eu botei esse arquinho no meu cabelo porque eu vou dar uma olhada. Acabei de tomar banho, mas para não ficar assim tanto, se ajeitado, então eu botei esse arquinho. Então vamos lá, gente, vou mostrar para vocês uma coisa. Ontem eu fiz, ontem foi véspera, não, ontem foi dia de Santo Antônio, né? Então ontem eu fiz milho cozido e ele só primeiro aumentar, né? Então, para não jogar fora o restante, você pode reaproveitar. Então aqui tem mais ou menos duas espicas de milho já cozida, né? Tá frio, ó, já tá cozido, então eu tirei, cortei e coloquei aqui. Então eu vou passar no liquidificador e vou fazer a canjica e também vou fazer o bolo de milho, né? Que era o que eu tinha feito ontem, mas como ontem eu fui fazer com a China, então não deu para não fazer, né? Só fiz o milho. Então hoje, para reaproveitar, para não perder, aí eu vou fazer bolo e canjica. Então, gente, agora eu vou mostrar aqui fora. Olha, ontem choveu a noite inteira, o dia inteiro. E agora foi que abriu esse sol, olha como está o sol, porque eu tenho um monte de roupa, estendida na garagem. E tá úmida, né? Porque sem sol não seca totalmente, principalmente chovendo. Então aqui tá os suplás, olha, todos os meus suplás, aqui e ali e eu só tenho quatro conjuntos de suplás. Então, dois tá aqui e dois tá em uso, né? Então é isso. Vou fazer o bolo, a canjica e como eu já mostrei como é que faz, não vou mostrar de novo, né? E vou fazer um tup pela minha casa. Aqui fora, ó, tem umas coisinhas fora do lugar, mas tá tudo ok. Os pão de chão secando, tá bem? Ainda tá tudo molhado ainda, mas daqui a pouco seca. Aí eu posso colocar as almofadas do dominho de novo. Então, vem comigo. Vamos lá, gente? Então, gente, ó, deixa eu mostrar aqui pra você. Aqui, a cozinha ali tá ali pra me preparar. Aqui tá as coisas pra me preparar o bolo. Então, tá tudo certo. Por aqui. Eu limpei o chão, tá tudo brilhando. Essas almofadas aqui é as almofadas do banquinho lá de fora. Por isso que estão aqui. Então, quando estiar, aqui eu vou levar. Aqui a sala tá tudo ok, ó. Tirei todo o pó, limpei tudo. Aqui no quarto da minha filha também, ó. Tá tudo arrumado. As coisinhas dela, ela mesma arruma, ela mesma limpa. Então, tá tudo ok. Tem aquele abajor ali, que é pra me colocar, tirar aquele coisinha ali e botar o abajor. Aqui é o quarto do meu filho também. Tá tudo organizado. Ainda tem aquele cesto de brinquedo ali pra me tirar e limpar tudo. Porque tá ali desde a época do começo da reforma. Então, tá tudo cheio com ele. Mas o quartinho dele tá todo limpo. Agora vamos descer. Aqui também tá tudo limpo. O chão limpo. Limpei tudo. Tá tudo limpinho. Agora vamos descendo a escada. Aqui tá tudo ok, ó. Tá tudo certo. Aqui na cozinha também tá tudo limpo. Tá só aqueles paninhos ali secando. Aqui também. Dá uns controles aqui. Aqui também, ó. Tá tudo certinho. Aqui no meu ateliê também. Tá tudo arrumadinho. Já fiz o cenário, gente. Olha que lindo que ficou. Ficou muito bom. Agora só falta fazer o suportezinho pra colocar as roupinhas aqui, ó. Um cabidinho. Que é pra pendurar tudo no cabide. As roupinhas. Vai ficar muito legal. Agora aqui. Aqui minha cama bagunçada. Porque meu filho tava aqui, né? É vida real, gente. Não dá pra ser tudo perfeito. Entendeu? A gente arruma eles, hein? Os sacos. E assim vai. Que eu tá aqui o osso segurando o terceirinho. Ai, minha. Tá tudo ok por aqui, ó. Aqui a minha varanda, ó. Já colocaram o vidro. Já dá pra ver. Tá ali tudo molhado. O chão também tá molhado. Mas eu vou esperar secar. Ver se o sol aparece. Queridinho. Pra mim poder secar. Mas ficou muito linda a minha varanda. Adorei. Ó, gente. O banheiro. Não sei se é uma boa ideia mochada. Não fez. Acho que tá meio padeçado. Não é que eu vou mostrar mais. Mas assim. Então, o banheiro tá molhado. Porque acabaram de tomar banho. A toalha é suja. Ainda tem umas roupas sujas. E o pó que está aqui. Respingado pra secar, né? Mas é rapidinho. Então, o outro banheiro eu não me... Esqueci de mostrar pra vocês. Não foi. Mas... Tá limpo. Porque é um lavabo. Então, não suja assim tão fácil. Ui. Ficou escuro. Então, é isso, gente. Ah. Antes de encerrar o tour. Eu vou mostrar pra vocês uma parte que vocês não viram ainda. A garagem. Então, eu dei uma arrumada. Né? Mas, confesso a você. Não ficou 100% não. Mas vocês vão perdoando aí. Porque é realidade, né, gente? Ainda não terminou essa reforma. Então, não dá pra ficar tudo perfeito. Então, vamos lá. Vamos descer a escada. Aqui ficou os sapatos, as chaves, né? Aqui algumas coisinhas. Agora, vamos descer a escada. A roupa toda pendurada aqui. Porque tava chovendo. Então, a roupa ficou toda aqui. Aqui ficou assim. Então, eu vou recolher a roupa. E eu mostro pra vocês como ficou. Porque, senão, assim, vocês não vão ver nada. Então, gente, eu já tirei aqui a roupa. Pra estender lá fora. E agora, eu vou mostrar pra vocês. Aqui ficou o simulador. A bicicleta. E a esteira ali. Aquele cantinho ali é o cantinho que meu marido bota as coisas dele. E aqui, ó. Essa estantezinha também. Então, tá cheio de bagunça ali. Mas, por enquanto, não dá pra tirar. Então, eu vou mostrar aqui. Ó. Aqui na lavanderia tá assim. A máquina tá ligada. Aqui tá batendo uns panos de limpeza. Tem essa caixa aqui. Né? Que, infelizmente, eu não posso ficar sem ela. Porque aqui, de vez em quando, falta água. Então, essa caixa é o químio de São Paulo. Aqui em cima é um monte de bagunça. Aqui também não tem outro lugar pra botar. Tem que ser aqui mesmo. Tá? Tá aqui o meu tapete pra lavar. Tem esse banheirinho aqui, ó. Que funciona como um lavabo. Aqui. Aqui. Aqui fica só depósito de balde. Essas coisas. Então. É isso. Agora. Eu já dei uma arrumadinha mais ou menos aqui nessa garagem, né? Então, já dá pra me voltar a fazer os meus exercícios. Oi, gente. Eu tô aqui no meu quintal, ó. No meu terraço. E vou estender a roupa. Apesar que o céu tá ficando um pouquinho escuro. Não sei se... Eu posso confiar lá. Mas... Vou estender aqui nesse varal. De chão. E qualquer coisa eu tiro aqueles que tão lá. Que só é pano de chão e tem um pão de cama. Não é? É? Eu vou... Eu vou... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, já estendi toda a roupa. Estendi toda a roupa. Mas eu estendi aqui, ó, nesse varalzinho. Por quê? Porque, ó, o clima já tá mudando, ó. Já tá tudo meio nervoado por ali. Então, pode ser que sopa. Eu vou até tirar as almofadas que estão ali. Aqui eu estendi algumas, ó. Então, foi isso. Roupa estendida. Agora vamos voltar pra fazer o bolo, né? Mais o bolo eu só filmo depois de pronto, porque vocês já sabem a receita. Bom domingo pra todo mundo. Olha o... O bolo e a canjica já foi a metade. Só quem gosta de comida é de milho, viu? Então, beijos. Beijos. Tchau. Até amanhã. E aí